Gosto tanto, tanto de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida, eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixiquém, reciclou foram todas tuas amigas Agora todas elas sentem kika, elas sentam e kika, elas sentam, elas sentam e kika Balançando todos barraquinhos, elas sentam e kika, elas sentam, elas sentam e kika Eu vou te mostrar como é que faz, brota na base do look, music vai Pedimos o perfeito que tu cai, vai mexer sua bunda aqui pro pai, vai mexer sua bunda aqui pro pai Olha essa look, music vai, vou fazer o que tu és, não faz Rebola em cima do seu ice, ice, rebola em cima do seu ice Olha como cê tá lindo, meu bumbum girando E você sorrindo, tá me desejando Olha meu corpo que lindo, tu fica olhando, tá tipo um emoji, a cara babando Vou, vou te dar, vou te dar, sou Florida, come rozumúl, ba, boom ba, boom ma Vou, vou te dar, vou te dar, breathom, ba, boom ba, boom ba, boom Agora todas elas sentem kika, elas sentam e kika, elas sentam e kika, elas sentam, elas sentam e kika Balançando todos barraquinhos, elas sentam e kika, elas sentam, elas sentam e kika Eu vou te mostrar como é que faz Ok Pra travaz do look music vai Oh my god Vítimo perfeito que tu cai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Pra travaz do look music vai Ok Pra travaz do look music vai Ok Vítimo que tu cai Oh my god Vítimo que tu cai Oh my god Esse é look music Look music vai Vítimo... Inclusive já ta nas plataformas digitais, hein família Só quem tá gosta de putaria Vem assim ó Bote tanto, tanto de você mas eu vou mudar Porque eu já budei de vida Eu lembro das antigas Aí vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai, vai, se só muda aqui com o pai Vai, se só muda aqui com o pai Vai, se eu te faz, não faz, não faz Debo lá em cima do seu pai Debo lá em cima do seu pai Debo lá em cima do seu pai